Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde, o problema são os outros. O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego, o afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde. O talento é original do Brasil, o respeito ao talento também é. Compre produto original, isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Obrigado.